Música Alô, trem bom demais da conta rapaz, compadre, comadre, aqui tá um piseiro A deputada, nós recebemos a orientação da assessoria que se nós falássemos pra ela cantar, pedisse pra ela cantar Ela abandonava o programa, porque ela disse que não canta, agora a mulher vai cantar? É, achei estranho, achei estranho ser tipo, matei o violeiro Eu falei, será que se nós pedir pra ela cantar, ela já deu, matei o violeiro Ela falou séria, né, ela sabe cantar, ela disse assim agora, não, não precisa nem me acompanhar, me dá o violão É, eu toque Deputada, canta ou não canta? Olha, vontade de saber cantar, tenho muito, tentei, até tava comentando, eu tentei aprender o violão Realmente, não é, a única música que eu sei cantar realmente é a morte do violeiro, mas acho que não vai ser nessa oportunidade Mas faz um trechinho, uma capelinha pra nós, então, eu tô doido pra saber essa morte do violeiro Você lembra o trechinho dela? Eu só sei o comecinho dela, mas acho que nós vamos ter que deixar pra uma outra oportunidade Então nós vamos fazer o seguinte, Renan, vamos homenagear a deputada com uma música também Que eu acredito que é o estilo de música dela Você é evangélica? Sim, eu sou da Congregação Cristã no Brasil Na congregação a gente não tem, assim, as pessoas que vão cantar lá na frente Na verdade é uma grande orquestra Os instrumentos são instrumentos de orquestra, piano, violino, sax, então é um pouquinho diferente E todos nós cantamos juntos, né, então não tem uma voz solo como tem às vezes nem outros Mas eu admiro muito, acho muito bonito a música gospel Ela traz a palavra cantada Com certeza Então ela alegra a alma, o coração Foi, apesar de eu ser católico, mas foi através da igreja, da igreja Congregação Cristã Que eu aprendi a visitar todas as igrejas, porque eu acredito que Deus está em todos os lugares Eu acho muito bonito aqueles hinos, aquela orquestra Na igreja onde eu frequentava com um amigo meu que sempre me convidava, né Ali naquela, não sei se nas outras, mas os homens ficavam de um lado E as mulheres de outro lado, com um aventalzinho muito bacana, muito legal Com o véu, né, as mulheres cobram a cabeça com o véu As mulheres ficam de um lado e os homens do outro, continua assim Exatamente, eu fiquei meio triste Prima, por que que não pode ficar todo mundo misturado, junto? Já não deu certo pro William aí, viu? Cada um se encaixa realmente, né? Vamos lá no canal do que merece Inclusive eu queria até prestar uma homenagem pro pastor Luiz Carlos O maestro Luiz Carlos, meu paizão do coração Que teve uma cirurgia essa semana Na sua cabeça E felizmente foi tudo bem, já está em casa, está se recuperando E essa próxima música vamos dedicar pra deputada e também pra você, tá bom? Bom, padre Renan, como é que está? Eu anunciei aqui semana passada que você não fez o programa em função de um problema de saúde Com a de Sandra Está em tratamento Está em tratamento? Está em tratamento Tá bom Com as bênçãos de Deus vai dar prazer Vai ser pra ela também, né? Tá bom Vamos lá Como o Zaqueu Eu quero sofrer O mais alto Que eu puder Só para ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso Eu preciso De ti Senhor Eu preciso De ti Oh pai Sou pequeno Demais E da sua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Ensina a ter santidade É tomar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Oh, hino lindo demais da conta É de lavar a alma, né? Imagine o cara que escreveu essa música A bênção de Deus A inspiração Ele não é pra qualquer um receber um dom desse Uma inspiração pra escrever um milagre O resto da Nessa Tá fazendo um bom trabalho Ele que era vocalista Se não me engano Só pra contrariar Aquela banda de pagode Depois foi carreira solo E abençoado por Deus Sucesso em todo o Brasil Cantando hinos e louvor a ele Maravilha Minha gente querida Aquele abraço Pra quem que tá mandando o torpedão Aqui pra Cláudia Pereira Pra nossa artista convidada Eu, Érica Eu tô tomando cuidado Pra falar esse nome Porque a minha língua dá uma Vai Mas um grande abraço Quem mandou o torpedão No 4199766883 Alô cidades aqui do Paraná Que assistem a TV Assembleia Alô Paquito de Foz do Iguaçu Seu maracabado O Mário Bozo de Maringá Um abraço Mário Aquele abraço O Edinho do estúdio Mesopotâmia de Londrina E a galera de Cornélio Procópio Que estuda e trabalha aqui em Curitiba A todos vocês Aquele abraço Abraço também aos bairros Aqui de Curitiba Jandira Ferreira Do Centro Cívico Amigos dos vinhos do Urigam É, de vez em quando Eu passo ali, né Fazer uma Comer um queijinho Um salaminho Tomar um vinho Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Santa felicidade Vinhos do Urigam E Santa Isabel Santa Isabel É o nome dela Do bairro Boqueirão A Cleonice Camargo Do Fazendinha A todos Aquele abraço A vocês Ao pessoal Que assiste A TV Assembleia Pelo Youtube Pelo site Da Assembleia Também Obrigado, ó Não tenho o que falar não A gente só fica feliz De receber o torpedão De vocês aí Maravilha É, vamos mostrar O CD aqui Da Da Wérica Aqui, ó Muito Achei muito interessante Essa capa A tonalidade As cores O Wérica Todas as músicas Praticamente São suas aqui, né Graças a Deus Esse dom de composição Show de bola Quando que começou Essa Então logo depois Que aprendi a tocar violão Já comecei a rabiscar Alguma coisinha ou outra Sem pôr muita fé Mas foi entre os 13 E 14 anos Que eu comecei a tocar A música de trabalho Aqui Amor Eterno Faz pra gente um pouquinho Essa música aí Pra gente conhecer O trabalho da Wérica Amor Eterno Participação especial Dessa aqui Teve do Evandro Henrique Evandro Henrique O seu CD, né Vamo lá Tô desviando Eu tô fugindo de você Eu tô tentando Já não posso te querer Tá tão difícil Eu não consigo evitar Essa vontade louca De te abraçar Já não consigo controlar Meu coração Sinto o teu cheiro E a saudade Só traz solidão E o que eu mais quero É ter você Aqui por perto Essa amizade Vai virar Amor Eterno Quando eu acordo Eu tô pensando Em você Se vem a noite Com você Eu tô sonhando Sinto o teu cheiro É costume Te querer E eu me pergunto Será que eu tô te amando Se for pra ser Que seja logo De uma vez Senão eu vou Enlouquecer de vez Vejo essa história Até quando eu ligo a TV E no final do filme Eu fico com você Linda demais Parabéns É a autora É a composição Da Erika Aliás, aqui no CD tem Tô Doidinha Pra Ti Pá É a música chiclete do CD Dois Minutos Fazer Acontecer Amor Eterno Que é essa música Que a Erika fez Bem escondidinho Porque você Eu sou Por você eu sou Aqui tem o corte do CD Aqui Amor Eterno Que é Que daí você fez Sem a participação Isso é de bola Vamos aproveitar Porque se não Eu prometo as coisas Lá no zap Não No programa do tal Dias nós mandamos Um abraço pra vocês Então olha aí A Dona Maria Francisca Teixeira De Brasília Assista a gente Pelo canal do Youtube E assiste também Pelo site da Assembleia Também a Santina Alves dos Santos De Betim Minas Gerais Obrigado pelo carinho E um abraço A todos vocês Deputado Nós preparamos aqui Um bate bola Agora sim Agora vamos conhecer Você não quis cantar E ainda disse Se eu cantar Se eu cantar Eu só vou cantar A música Eu mato o violeiro A morte do violeiro A morte do violeiro Eu só sei uma Daí você ainda muda O nome da música Daí Você recebeu Na sua vida O meu irmão André Gustavo Quantos anos Você está hoje? Ele já está com 30 anos Mas é meu maior presente Um sonho Você não realizou ainda Um sonho Que eu não realizei Um sonho Que a gente realiza Todos os dias A gente quer ser feliz Independente De onde a gente esteja Eu realmente Não sou uma pessoa Que tem sonhos Eu só quero Estar feliz Uma cor preferida Amarelo Amarelo Significa alguma coisa Para você? É uma cor Que me traz alegria Alegria Um lugar A minha casa Sua casa A minha casa Cheirinho da minha casa Uma boa recordação Da sua infância Nossa Eu fui Uma criança Que brinquei muito Subi Pé de goiaba Colher fruta do pé Exatamente Um momento triste Da sua vida A perca da minha mãe Quantos anos Ela faleceu em 2000 Com 46 anos Muito nova Eu gosto de fazer Sempre essa pergunta Uma pessoa te perde Quando Quando não fala a verdade Quando E te ganha Quando Quando fala a verdade Quando fala a verdade É tudo É Você como deputada Praticamente Você Renuncia A convivência Com o lar Aquele vínculo Com a família Diário Isso te Traz alguma Solidão Algum vazio Como é que é Como é que se administra Como é que se vê isso Olha Às vezes eu falo As pessoas não acreditam Mas eu tento conciliar Eu acredito que como muitas mulheres Do nosso país Muitas mulheres do mundo Que precisam trabalhar Eu trabalho porque gosto Estou na política Porque aprendi a gostar dela E faço Tento fazer tudo Eu não deixo as minhas funções Como esposa Como mãe Como serva de Deus Então eu consigo Ainda administrar De uma forma Que ainda leve Busco a minha filha Na escola Eu faço almoço Em casa Para ela Eu estou aqui Durante a semana Mas todas as sextas-feiras E fico de segunda a sexta Porque ela estuda aqui Tem só 12 anos Então eu trago comigo E nas sextas Eu vou para Foz do Iguaçu Para minha casa Com meu esposo Meu lar E tento fazer tudo Da melhor forma possível Então eu consigo Tenho conseguido Porque isso eu digo Que as mulheres Têm essa capacidade De fazer muitas coisas Ao mesmo tempo De estar olhando a panela Cuidando o tempo A criança fazendo tarefa Então a gente tem Essa capacidade E eu tento usar ela Da melhor forma Para manter sempre A família A Manuela Minha filha Desde que nasceu Já está nessa vida Eu primeiro acompanhando O Reni Que foi deputado Por três mandatos E a gente ia muito de cá Daqui para Foz do Iguaçu E eu ia amamentando Ia com ela Participando Então eu tento fazer tudo Continuo tentando fazer tudo E a gente Lógico Não consegue fazer Exclusivamente só uma coisa Mas tem uma coisa Que eu não deixo É de ser mãe De cuidar dela E esposa Isso está sempre Em primeiro lugar Mas tenho conseguido Também fazer um bom trabalho Aqui acredito Na Assembleia Legislativa Um arrependimento Um arrependimento Podia ter passado As perguntinhas Antes Mas esse é o segredo É ser espontâneo Tem que ser espontâneo Olha Não me vem a cabeça De algum arrependimento Alguma coisa Que tenha Marcado Porque eu acho Porque eu acho Que a gente Tem que Lógico Pensar muito bem Naquilo que a gente Vai fazer Mas aquilo Eu acredito Numa coisa Que nem a folha Cai do galho Da árvore Sem a permissão De Deus Então no momento Às vezes a gente Tomou uma decisão Pode não ter sido A melhor Naquele momento Mas eu acredito Que era para acontecer Então assim Não realmente Não me lembro De arrependimento Talvez algumas coisas Que possa ter feito Poderia ter feito melhor Mas eu sempre analiso Tudo aquilo Para numa próxima vez Fazer da melhor forma Um provérbio Ou uma frase Que você tem como lema Na sua vida Três de Eclesiastes Sim Há tempo para todas as coisas Há para todas as coisas Um tempo determinado por Deus Um prato preferido Olha É puxar muito Mas hoje eu estava pensando Assistir um outro programa Que você fez esse bate-bola E eu pensei Qual o meu prato preferido Qualquer um que a minha mãe Fizesse Era o meu prato preferido Eu comia até a giló Que ela fazia Comidinha da mãe Casou com quantos anos? Eu casei com Na verdade Eu casei em 2001 A minha mãe faleceu em 2000 E daí a gente já Juntou as escovinhas de dente No passado Com o Reni Nós estudávamos Eu fazia direito Ele também Mas um ano antes A gente acabou já Morando junto E foi muito importante Na minha vida É o momento que eu perdi A minha mãe E ele foi uma pessoa Que me deu total Segurança Em 2001 Eu casei E aí depois veio a Manuela O Renan Que é meu enteado Também Vem fazer parte dessa família O meu irmão André Gustavo Por isso que eu falo Que ele é como um filho Também veio morar conosco Então assim A gente formou a família Já com três filhos Uma pequenininha Um pré-adolescente E um adolescente Então eu fui mãe Assim ao mesmo tempo De bebê De pré-adolescente E de adolescente Vamos deixar mais caliente Esse bate-bola Como é que foi a abordagem Do Reni com você Quem que tomou a iniciativa Quem que começou essa história A escrever essa história toda Entre vocês dois Olha, eu vou ter que contar Ele disse que ele só fez assim E eu já Apaixonei Nós costumamos fazer um fundo musical Para a pessoa falar disso Para ficar mais tranquilo Olha só, Érica Tudo programadinho Estou deixando tudo constrangedor Fiquei com vergonha Como é que foi essa história? Foi? Mas você já via ele com A gente Nós fazíamos Faculdade juntos, né? Fazer direito Eu, na verdade Acabei Por transferência do meu pai No banco Eu acabei Tendo que trancar Minha faculdade Em Foz do Iguaçu E ir para Campo Grande Que tem uma raiz De música muito forte também Sim, com certeza É muito Muita gente do sul Exatamente Então é o Chamamé Tem umas músicas E acabei Deputado, eu quero saber Do Chamamé De vocês dois Não é do Chamamé? É esse, é esse O ponto da conversa Como a política estava fugindo Da nossa gente Não, o Reni foi muito Ele já Chegou junto E já falou Que estava Ele, na verdade O Reni é uma pessoa Muito firme Muita postura E eu gostei disso dele Nós fazíamos faculdade junto E daí teve um dia Que ele me abordou Eu vou contar então E eu voltava Do trabalho a pé Eu fazia estágio Na promotoria de justiça Com o doutor Maior Teorato Que é promotor de justiça Amigo nosso E eu voltava a pé Porque não tinha nem Nem ônibus Que me levava Naquele trajeto E eu andando E um certo dia Ele já sabia O percurso todo Que eu fazia O Reni foi policial Rodoviário Federal Acho que aproveitou Dessa habilidade dele De ficar percebendo as coisas E ele sabia exatamente Qual rua que Eu fazia o trajeto De volta pra casa E ele me acompanhou Eu não percebi E uma rua em Foz do Iguaçu Hoje tem semáforo Mas antigamente não tem Ela é uma descida muito grande E os carros ali Desciam muito rápido E ele ficou me aguardando A hora que eu fui pra pegar Aquela rua ali caminhando Ele entrou com o carro E trancou todo o trânsito Daquela rua E falava assim Vem que eu te dou uma carona E eu olhava pra trás E olhava aquele trânsito Terrível E eu tinha que liberar o trânsito Então ele parou o trânsito Numa avenida muito importante Que tem lá em Foz do Iguaçu E eu constrangida E os carros buzinando Olhando pra mim Né, Erika? Tive que fazer o que? Eu tive que aceitar Aceitar a carona Do Reni E aí embarquei no Em resumo, compadre Ela gostou da pegada do Reni Eu queria uma qualidade Do seu marido Isso, ele tem postura Acho que ele é uma pessoa De muita postura É uma pessoa firme Sabe? Ele é de muito diálogo Comprometido com as coisas Muito trabalhador O Reni é uma pessoa Que acima de tudo É uma pessoa muito trabalhadora Beleza Eu vi que mudou A sua fisionomia Quando a gente tocou na sua mãe E pra encerrar Esse bate-bola Eu queria que você Nesse momento Deixasse uma mensagem Pra sua mãe Como se eu estivesse Conversando com ela De algo que você Talvez num determinado momento Caramba Eu poderia ter feito isso Pra gente encerrar Que você Através da câmera Transmitisse essa mensagem Que eu tenho certeza absoluta Que ela está orgulhosa de você E feliz De você estar aqui Desse sucesso todo Seu como mãe Como deputada Enfim Nossa Pra minha mãe Eu nunca deixei de falar nada Pra ela Eu era uma filha Que todos os dias Eu dizia Mãe eu te amo Então assim O que eu pude fazer Eu fiz em vida Ó Você já me deixou emocionada E aquela música Que a gente acabou cantando Aqui no bastidor Que é do franguinho na panela Conta uma história E aí Nós passamos por muitas dificuldades Mas sempre tinha Pelo esforço da minha mãe Um período que Meus pais se separaram E sempre tinha o franguinho na panela Então A minha mãe me ensinou A ter resiliência Ter persistência E acima de tudo Ter honestidade na vida Vamos cantar Essa música em homenagem Vamos cantar Dona Erika Fica tranquila Que o Renan está afinadinho Lá pra te pegar A segunda voz No bate-bola Né? É No recanto Onde eu moro Tem uma linda passarela O carijó canta Cendo bem pertinho Da janela Eu levanto Quando toca O sininho Da capela E lá vou eu Pro roçado Tenho Deus De ser E timela Tem dias Que o meu Almoço É o pão Com Mortadela Mas lá No meu Ranchinho Pra mulher E os filhinhos O franguinho Na panela E aí Renan Eu estou aqui Para saber tudo William Sabe que é uma coisa Que me deixa muito feliz Que é em ver Tipo assim Mulheres Assumindo Os poderes Inclusive Parabenizar a deputada E eu queria saber Puxando esse assunto Ao Erika Amite Que a gente vê também Muito poucas Duplas Sertanejas Femininas Agora a gente está vendo Um homem E uma mulher Mais duplas Femininas A gente vê muito pouco Quero saber de você Se você Sofre algum preconceito Por ser mulher A gente sabe que Para ser sucesso Você tem que pegar a estrada E para o homem A gente sabe que é mais fácil Para a mulher A gente sabe que é mais difícil Como que você vê isso? Sim A gente sofre muito Muito preconceito Eu sou prova-viva disso Passei por muitas dificuldades Em relação a isso Eu cheguei a falar Para minha mãe E falei Eu cansei Eu não quero mais Eu vou desistir Para mim não dá mais Essa situação Porque O assédio Dos homens Em relação A você ser mulher Acho que assim O assédio que você vai ter Em qualquer profissão Sendo homem Sendo mulher Você tem que saber lidar Mas chega o ponto Assim que Tem situações Que não tem como Entendeu? Não dá As portas são bem fechadas Barzinho mora uma mesa Eu já cheguei a bater Deixa eu cantar No seu barzinho aqui Ah, mas mulher Será que canta mesmo? Será que toca violão mesmo? Entendeu? Então tipo assim Essa falta de oportunidade Falta de acreditar no trabalho Porque é uma mulher Entendeu? Então assim Agora que a mulher Vem surgindo no mercado Um pouco mais com essas duplas Que vem trazendo o sertanejo Mayra e Maraíza Simona e Simaria Que vem vindo de lá De Campo Grande De Goiânia Que é a raiz do sertanejo Elas que vêm abrindo um pouco A porta assim Porque é muito difícil É muito complicado mesmo A gente sofre preconceito É muito difícil Esperamos que isso mude Toma Então vamos fazer um bate-bola Rapidinho com você Um sonho Um sonho Ser conhecida mundialmente Na música Uma lembrança A minha família reunida Almoçando todo mundo junto Que eu perdi minha irmã Também faz um tempinho E eu tenho essa lembrança De a gente ir almoçando Todo mundo junto Um presente marcante Na sua vida Meu violão Meu primeiro violão Nunca eu vou esquecer O seu dia fica completo Quando? Quando eu abraço a minha mãe O que te tira do sério? Mentira Uma música preferida? Hum, perfeita Acho que é dois minutos Do meu CD Que foi a primeira música Que eu compôs Que eu decidi escolher Para pôr no CD Quando você não está compondo O seu tempo livre O que você faz? Eu componho Ou toco violão Ou gosto de tomar muito tererê Com os amigos Porque lá no Moarama Tem muito esse tererê Não sei se aqui tem Mas é aquele mate gelado Aqui tem mais chimarrão Porque aqui é mais frio Lá é o tererê Porque lá é bem quente Então é o mesmo mate Só que ele é gelado A gente sempre se reúne Queria que você aproveitasse Nós já estamos no final do programa Você falou que perdeu a sua irmã Preste uma homenagem para ela Sim Ah, é complicado Eu também sou criada em igreja evangélica Minha família é toda evangélica Eu acho que a perda Não tem como a gente evitar de perder A gente sabe A gente tem uma certeza Que um dia Todos nós Vamos chegar aí A Bíblia é clara Que fala que Do pó viemos É o pó voltaremos Então assim A minha preocupação Não foi ter perdido ela Mas ter perdido ela cedo Mas nós aceitamos Que foi a vontade de Deus E eu tenho certeza Da salvação dela Porque era uma menina Muito firme no Senhor Era muito Centrada no Senhor Tenho saudade Mas o meu trajeto Hoje é por mim Por ela E pelo meu pai Que sempre me apoiou E tenho certeza Que quando eu chegar lá no céu Eu vou dar um abraço Muito forte nela Sinto muita saudade E foi uma A melhor pessoa que eu já conheci Na vida até hoje Foi ela Sim Exemplo de tudo De honestidade De tudo Levo muito ela comigo Pra todo lugar que eu fui Com certeza Ela está te protegendo E te abençoando Amém Né? Compadre É o seguinte Eu vou te contar uma história Aqui pro telespectador Eu levei Eu, Erika Na presidência Sim E como sempre eu faço Levo o artista lá Pra cumprimentar O deputado Nosso presidente E o Mano recebe E o seu Mano Centralizou toda a conversa Na Erika E tomaram conta Da cuia do chimarrão A cuia ia Voltava pro Mano Voltava pra ela Voltava pro Mano E eu cruzei os braços Abandonaram você? Não só eu O Zaqueu E outras pessoas Que estavam lá O padre Mano Deputado Eu agradeço De coração Você ter aceitado De vir Participar do programa De você Juntamente com os 54 deputados Ter recebido De braços abertos O Política e Viola Pra gente poder Dar oportunidades Ao artista E dar oportunidade Ao povo paranaense Pra desvincular um pouquinho A imagem Da deputada E sim Saber que ali Tem uma mãe de família Tem uma esposa Que luta Que batalha Que é uma guerreira E agradecer mais uma vez Deputado Márcio Nunes Pela indicação E a sensibilidade Da deputada Vim aqui Porque o Márcio Já participou Atender A nossa convidada Hoje Obrigado Que Deus te acompanhe Que te proteja Queria que você deixasse Teu site Pro pessoal conhecer Mais um pouquinho Da tua história Então Meu site é www.deputadaclaudiapereira.com.br E eu aproveito aqui Fazer um convite A todos que estão assistindo E a vocês todos Pra irem pra Pra capital Do turismo do estado do Paraná Que é Foz do Iguaçu Então Convido a todos aí Pra estarem em Foz do Iguaçu Conhecer a cidade Participar E cantar lá também Pra nós também Umas modinhas de viola Estaremos lá Vamos aproveitar também Mandar um grande abraço Ao Gilmar Piola Que é da Itaipu Sempre envolvido com a cultura Um abraço Um acabado Veio juntamente comigo Em Curitiba Passamos fome Ele chorava de fome E hoje tá Tá bonito Minha gente Obrigadão Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Obrigado pelos torpedões Que o papai lá do céu Ilumine o caminho De todos vocês O seu Da sua família Dos seus amigos E que na próxima semana Você possa estar aí sentado E lembrar de ligar a televisão Pra ouvir a história Dos dois mal acabado E de mais um deputado Paranaense amigo da cultura Fica com Deus Uma ótima semana E obrigado pelo carinho O Erika Também agradecer a tua presença Eu que agradeço Por nós estar aqui Você muito Foi muito legal Muito descontraído o programa É bom quando é assim Que a gente participa mesmo De verdade Sorri junto Canta junto É isso aí Prepara uma música Pra gente encerrar o programa Eu vou deixando um abraço A todos vocês Também deixar o agradecimento A nossa deputada Foi um bate-papo Super legal Descontraído E a você Um beijão Você de casa E dizer que a vida é boa Mas às vezes A vida é boa demais Com vocês gente O Erika Tchau 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 E hoje o que eu encontrei Tchau 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 Obrigado.